Boa noite, presidente. Cumprimento o público presente e todos que estão nos acompanhando. Quero cumprimentar também de maneira especial o doutor Teixeira, que está presente aí, e também foi um ex-companheiro da Polícia Militar, e o tenente Guilherme, que está presente hoje. Quero fazer um comentário aqui a respeito da Sabatina, que foi realizada aqui com o doutor Edivaldo Ravena, ele que foi indicado para exercer a função de presidente da Comissão de Ética Pública do Poder Executivo Municipal. Os vereadores presentes tiveram a oportunidade de fazer várias perguntas. Essa comissão foi uma indicação do doutor Elton Negrini, e foi atendida pelo prefeito Edinho Silva, e nós estamos acreditando que irá prestar um excelente trabalho para o Poder Público Municipal. Quero também deixar meus cumprimentos aqui ao tenente-coronel Adalberto, que assumiu, foi promovido a tenente-coronel e já assumiu o batalhão, o 13º Batalhão aqui de Araraquara, o tenente-coronel Alexandre, que é do bombeiro, e também que foi promovido o capitão Filomeno, todos eles araraquarenses, e que foram recentemente promovidos e certamente prestarão aí um trabalho excepcional. Quero comentar e agradecer que, nesta semana, eu tive a oportunidade de fazer parte, por alguns minutos, do programa do José Carlos Madalena. Quero agradecê-lo pela oportunidade de dirimir algumas dúvidas, e dentre elas a respeito daquele equipamento fotográfico, aquele radar, que está instalado na Via Expressa. Lá nós temos um problema, lá nós temos o semáforo e temos uma faixa de pedestre, num local onde não se tem praticamente travessia de pedestre ali. Eu acredito que naquele local, quando o veículo passa pela faixa de pedestre, ele começa a ser fotografado. Então, se tiver o semáforo vermelho, e você passar por aquela faixa e pelo semáforo, você irá receber a autuação de passar no semáforo vermelho naquele local. O problema é que teve um conhecido que nos procurou, o veículo dele foi autuado por parar sobre a faixa de pedestre, e a multa que, a notificação que enviaram para a casa dele, a faixa estava livre, estava liberada. O veículo dele parou após a faixa. Então, houve um recurso, ele fez um recurso, não foi atendido. O ex-coordenador foi procurado por mim, na época, para verificar se era uma falha do equipamento ou numa falha do processamento, e constatando falha no equipamento ou no processamento, a multa teria que ser cancelada, porque era um erro. Eles acreditaram que não houve erro e não foi cancelada a autuação, ele acabou pagando. Mas eu ainda vou conversar com o Nilson Carneiro, eu vou pedir para que um técnico especializado verifique melhor o que poderá estar acontecendo naquele equipamento, porque, se tiver alguma irregularidade, os munícipes, os condutores e os proprietários de veículos não podem ficar pagando por multas naquele local. A gente vai fazer, na medida do possível, uma perícia, um levantamento, um estudo naquele equipamento para verificar se tem algum erro ou não. Muito bem, falando em erro também de radar, no jornal Bom Dia São Paulo de hoje, nós fomos surpreendidos com um problema lá gravíssimo, por isso que eu falo que toda falha em equipamento tem que ser verificada, tem que ser constatada, tem que ser analisada, não pode ser tratada de qualquer jeito. Imagina o que passou no jornal Bom Dia São Paulo. Ali nós temos uma faixa exclusiva de ônibus, olha lá, e tem uma rua logo em seguida, naquela seta vermelha, que é permitido os veículos entrar à direita. Então, você não pode andar na faixa exclusiva de ônibus, mas você pode entrar, se estiver conduzindo um veículo, naquela rua que está demarcada lá pela seta. Então, todo veículo que saía, que estava transitando na faixa, na primeira ou na segunda, do lado esquerdo aqui, e fosse entrar à direita naquela faixa vermelha lá, que era permitido, você tinha que, logicamente, não tem uma outra maneira, a não ser passar alguns metros sobre a faixa exclusiva de ônibus. Se você está na faixa do meio, como que você vai entrar à direita lá? Você tem que passar pela faixa de ônibus. E uma vez que você passava pela faixa de ônibus, tinha instalado ali, havia instalado ali, existia um radar ali, e o radar fotografava a placa do seu veículo. Gente, isso daí foram milhares de multas. E o apresentador do jornal Bom Dia São Paulo, ele fez uma pergunta para aquela moça que também acompanha, apresentando ali o jornal. E agora? O que vai acontecer? Quem recebeu a multa vai pagar a multa e tudo bem? Gente, esse é o caso que tem que ser orientado para fazer o recurso, sim, fazer o recurso em primeira instância, que é para a JARE do município de São Paulo, fazer o recurso para o CETRAN em segunda instância, e se for o caso, até ir para a justiça. O único problema é que quando vai para a justiça, você tem que constituir um advogado, e acaba ficando muito mais caro do que você pagar a multa. E quando vai para a justiça, logicamente é deferido o pedido, logicamente a multa é cancelada. Mas você fica com ônibus, por quê? Porque você não pode acionar a administração pública no juizado especial de pequenas causas. Então você tem que constituir um advogado e para uma ação. Então é aí que está o problema. Por isso que o vereador, às vezes, é procurado para acionar o coordenador, para acionar o secretário, para acionar o prefeito, para resolver esse problema, e se for o caso, se tiver com um problema o equipamento, desligar, pô. Porque nós não podemos ficar prejudicando todos os proprietários de veículos e os motoristas, porque hoje, além da autuação, tem a pontuação também, que o motorista acaba perdendo a sua habilitação, se tiver um problema. Isso daí tudo foi dirimido, isso daí foi tudo esclarecido. Mais um minuto? O senhor tem direito. E nós vamos verificar realmente se aquele radar já está disparando em série. Por quê? Num segundo momento, mandaram uma foto para ele, para esse condutor que eu citei da Avenida, da Via Expressa aí, com o veículo sobre a faixa. Quer dizer, na notificação não existia o veículo sobre a faixa. Na segunda vez, para tentar reparar o erro, mandaram, na época, esse veículo sobre a faixa. E não foi nessa administração aqui, não. Foi na administração passada. O assunto é que veio e passou a ser comentado agora, e a gente vai fazer questão, né, de verificar se, caso tenha algum erro, que não aconteça com mais nenhum proprietário e nenhum condutor. Mas foi importantíssimo a abertura do jornal do Madalena, que deu ali um pequeno espaço para a gente fazer esse esclarecimento. Muito obrigado, e nós vamos ficando aqui em QAP e QRV, Guilherme. e nós vamos ficando aqui em QAP e QRV, Guilherme. E nós vamos ficando aqui em QAP e QRV, Guilherme.